Nesse programa primeiro tem viola e tem repente Tem Marivaldo dos Anjos com Pedro Paulo que é quente Que tá fazendo visita nesse programa da gente Vou pedir a Deus na frente que mande os seus arcanjos Pra que Deus venha escutar na viola os meus arranjos Na voz de Pedro Paulo e Marivaldo dos Anjos Vamos trazer os arranjos que o repente é a mina Você está visitando o cultura nordestina Hoje a viola toca e a voz não desafina Na cultura nordestina hoje é seu apogeu Hoje vim ouvir cantando você no programa seu E vim pagar a visita que você já fez no meu Já fui no programa seu e hoje você tá aqui Você igual um canário e eu igual um bem te vi Cantando saudade alheia hoje é aqui perto de ti Hoje eu vim cantar aqui e mostrar a literatura Tocar nessa viola e encontrar minha bravura Pra deixar os nomes feitos no caderno da cultura Vamos trazer a cultura Vamos trazer a cultura pra o pessoal de Salgado De Mojeiro Itabaiana e Guarita do outro lado Quem gosta da cantoria Quem gosta da cantoria deixe seu rádio ligado Todo mundo está ligado no poeta Todo mundo está ligado no poeta violeiro Tocando a sua viola e criando o seu roteiro Vamos construir uma ponte de Salgado pra Mojeiro Vamos trazer a cantoria A viola vai tocar, a voz traz a melodia E o povo hoje vai dizer, tá do jeito que eu queria Vamos trazer poesia para cantar desse jeito Quando as violas se encontram o povo acha perfeito Que dois poetas cantando o programa fica feito O programa vai ser feito como um estrela que brilha Pra quem gosta do repente diz que tudo é maravilha Eu vou mergulhar tranquilo nesse seu mar de sextil A minha mente que brilha com sua filosofia Essa viola afinada no peito dar alegria Pra gente achar a trilha da casa da poesia O João Anderson na companhia No painel tá controlando Tem Pedro, Paulo que canta e Marivaldo improvisando E até Manel veio aqui Quem está nos visitando Manuel nos visitando Manoel nos visitando que veio para ajudar Veio ver sua pessoa e veio lhe abraçar E segurar o microfone pra o repentista cantar Deus, Deus, não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me entrega a paz, devolva o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, te peço força pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou o meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus, eu venci, tá tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Eu como astronauta visitei planetas Transpôs os limites do céu múltiplo Viajei a bordo dos meus pensamentos Seus filhos do coração descovou a dor Em meio às galáxias do mundo, no universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Mas deixei da noite estética de estrelas Beleza que igual não tem outra parte Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter Vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca os meus lábios decolam E a nuvem de beijos encobre os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Mas deixei da noite estética de estrelas Beleza que igual não tem outra parte Na mitologia Marta é deus da guerra Mas ela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da face da lua Seus olhos tem brilho de constelação E ela é como a nave descobre e já fez Uma terra e sai rei no meu coração Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Mas deixei da noite estética de estrelas Beleza que igual não tem outra parte Meu grande amor eu não sou nada sem você Nunca me impeça pra sair da sua vida Se eu lhe perder vou me perder e se eu morrer Minha missão aqui na terra foi cumprida Antes que isso me aconteça meu amor Faça o favor de mim ouvir sabe porquê Você é o grande amor da minha vida Na minha vida eu não sou nada sem você Aguenta coração Os seus cabelos ondulados cor da noite Eu olho nele seu sorriso e seu olhar Quando lhe vejo em minha frente fico louco O sangue foge e coração sai do lugar E olhando as curvas do teu corpo divinal Angelical e divinal e sedutor Eu não sou louco do juízo nem um pouco Mas fico louco por você meu grande amor Esse seu cheiro de mulher me enlouquece Preciso muito descobrir o que é isso Eu perguntei uma cigana pra saber Se o que eu sinto é amor mesmo ou é feitiço Disse a cigana segurando em minha mão Seu coração tem uma dona que se vê Seu coração tem uma dona que se vê E vendo a bola de cristal quando eu olhei Estava lá meu grande amor era você Disse a cigana segurando em minha mão Seu coração tem uma dona que se vê E vendo a bola de cristal quando eu olhei Estava lá meu grande amor, era você Quando em plena rua nós nos encontramos Disfarçadamente nos cumprimentamos Através dos olhos muita coisa é dita Na primeira chance sem vermos ninguém Você me pergunta se está tudo bem Eu digo você, parece que tem Proteção dos astros pra ser tão bonita Nosso amor nasceu sem ter liberdade Faz parte da nossa clandestinidade Na rua, no campo, no carro, na cama Nada além de amigo pra família eu sou Pra noite de nuça juiz não casou Faltou testemunha, Deus testemunhou E é de esconde-esconde que a gente se ama Quando você liga que eu atendo mal Pelo tom da voz sente meu astral Pede que eu me acalme até por favor Nós dois somos cúmplices na noite e no dia De bilhete anônimo, de fotografia Confissão de padre, segredo da CIA Nada é tão oculto quanto o nosso amor Vivemos de código, de trocas, de afetos De rápidos encontros, de planos secretos Sem usar algemas você me prendeu É fora da lei que a gente namora Nós dois dependemos da sorte e da hora Parecemos tanto por dentro e por fora Que eu às vezes penso que você sou eu Que você sou eu A minha vida transformou-se de repente Com essa paixão ardente que tomou meu coração Apaixonado sinto um desejo medonho Cada paixão é um sonho, todo sonho é ilusão Se eu me enganei, foi sem querer Se eu te aceitei, foi por prazer Já tá sem jeito, mais um jeito eu vou caçar É só você dizer que sim Que o nosso amor não vai ter fim Que cada erro fica fácil consertar Aguenta coração Vamos simbora Dias e noites com você tenho sonhado É dormindo, é acordado, eu não paro de sonhar Meu sofrimento você não economiza Me tortura, não precisa deixar disso e vem me amar Tanto castigo eu não mereço O nosso caso eu não esqueço E se um dia acontecer eu quero bem Fica comigo meu amor Dê-me outra chance por favor Eu necessito de você pra ser feliz Já me disseram que você quer ir embora Quer passar um tempo fora Quer pra nunca mais me ver Eu não concordo que você faça partida Não complica minha vida Eu só quero lhe dizer Se você for pra muito além Pode esperar que eu vou também Você sozinha por aí Eu não aceito Não deixe tudo pra depois Com tanto amor entre nós dois Não se acaba em pouco tempo desse jeito Se você for pra muito além Se você for pra muito além Pode esperar que eu vou também Você sozinha por aí Eu não aceito Não deixe tudo pra depois Com tanto amor entre nós dois Não vai embora em pouco tempo desse jeito Nas suas palavras não acreditei Os prantos chorados não valorizei Nas súplicas de amor sempre te neguei Sem dar importância a nenhum pedido O tempo me disse e a vida mostrou O monstro que fui e o pobre que sou Pedindo outra chance e suplicando estou Lhe dando uma prova de arrependido Fugir dos teus olhos mil léguas distantes Trocando os teus beijos por beijos diamantes Reflito e chorando me arrependi antes Sentindo um remorso no meu coração Apague as lembranças dos tristes momentos Enxugue essas lágrimas de ressentimentos Vamos reatar nossos juramentos Que arrependido lhe peço perdão Tornei os teus erros Calculei os meus Notei que os teus erros São menos que os meus Errei contra ti Pequei contra Deus Te peço perdão Pra te amar depois No seu coração Se ainda estou vivo Esqueça o que fiz Passe um corretivo Porque não existe mais nenhum motivo Da separação Atinge nós dois No seu coração Se ainda estou vivo Esqueça o que fiz Passe um corretivo Porque não existe mais nenhum motivo Da separação Atinge nós dois Essa viola que toco Nunca me deixou sozinho Na vida que estou seguindo Foi o meu primeiro pinho Mas o pássaro que bate asas Tem que deixar o seu ninho Eu sei que tem o caminho Para a poeta andar Cada viola é um sonho Pra gente multiplicar Mas os anos vão passando E a gente tem que mudar Mas hoje eu vou mudar Com essa viola bela Ela foi uma companheira Foi sempre a minha donzela E vou sentir a última vez O tinido das cordas dela Leva outra viola bela Que tá de corda trinada Que eu vou levar essa sua Já com a corda quebrada Mas essa minha garganta Não está desafinada Essa é uma nova espada Que a minha mente não erra Eu deixo essa aqui E a outra eu levo pra serra Que o guerreiro entra na luta Com qualquer arma na guerra Vou defendendo essa terra Que é essa terra Que o povo Escutou Manel Chudu Que cantou e teve a provo Esse é o primeiro programa Que faço no ano novo Eu quero no ano novo Essa proteção de Deus Que essa viola que toco Escutou os versos meus Ouvia os meus martírios E agora escuta os seus Eu quero é repente mesmo Contuada, veste e grito Eu trazendo a poesia E você cantando bonito Melhor do que Fenelon E bem maior que Expedito Nós vamos é dar o grito Pra o povo ter alegria Que é para a gente cantar Com vila na companhia E que para esse ano novo Venha sobrar cantoria Que se acabe pandemia E a gripe que nos ataca Que eu possa falar no boi E no cercado Do touro e a vaca Que o verso vire num grampo Para pregar na estaca Nossa vida se destaca Com a proteção divina Eu quero é ir cantando Minha cantoria fina Pra gente dar incentivo A cultura nordestina Eu quero feito uma mina A cultura tendo valor Um ano de esperança Com água que molha a flor E que a saudade não derrube O meu castelo de amor Vou pedir pra o cantador Construir o seu roteiro De Campinas, João, Pessoa De Salgado a Mojeiro Com cantigas pra fazer E o poço cheio de dinheiro Quero saúde e dinheiro Em dois mil e vinte e dois Uma panela de carne misturada Com arroz Um monte de cantoria Que o resto Deus dá depois